meu amorzinho da vida, vem, vamos de make hoje amiga, vamos testar alguns lançamentos da dona avó alguns deles, eu já vim aqui com resenha particular, resenha só deles, mas tem outros aqui que eu ainda não testei que só dá pra testar mesmo fazendo uma make aqui, então vamos fazer uma make né amiga like do amorzão, cheirosão, inscreve no canal também se você gosta da dona avó, se você é uma mancha da dona avó se você acompanha a dona avó desde sempre minha amiga, se inscreve, fica por aqui, temos muitos vídeos da dona avó abertura de caixa, maquiagem, recebidos, acabados, maquiagem, tudo da dona avó nós temos aqui então se inscreve, fica por aqui, tá bom, e vamos começar essa make aqui, vamos estender o vídeo ó, eu tô com meu rosto cuidado, tá, já passei meus cremes, já passei meus cuidados todos e vamos de base, é a base que eu vou usar, é a base que eu gosto muito, que é essa daqui, ó ela, a minha cor é a mel escuro, tá, eu adoro essa base porque ela é sequinha a minha pele recebe muito bem ela, tem uma durabilidade muito boa também ah não, vou passar o primer antes, esse do primer que foi lançamento, amiga, que tem vídeo aqui no canal dele, olha não, depois da base, ó, vamos usar esse primer aqui, Magix tem vídeo dele aqui no canal, um vídeo só com ele então eu vou usar ele porque eu amei, quando eu gravei o vídeo ele fez durar bastante a minha maquiagem tem um cheirinho tão gostoso tem ele é muito gostoso, tem vídeo aqui no canal, tá dá uma procuradinha na playlist que vocês vão encontrar porque eu gravei acho que semana passada então tá perto vou espalhar todo o primer que também foi lançamento esses dias então nosso primeiro lançamento tá sendo o primer olha que gostoso, gente a pele fica muito gostosa com ela, sério uma delícia, a pele fica aveludada, sabe nossa, é muito gostoso hum, uma delícia ó, esse Magix já teve na revista, né, na Avon e agora ele voltou reformulado, maravilhoso então ó, passei o primer vamos esperar ele assentar um pouquinho eu não tenho poros abertos, poros dilatados, eu não tenho, né mas pra quem tem, uma das promessas desse primer é também fechar os poros tá, é que eu não posso dizer pra vocês porque eu não tenho poros abertos mas quem tiver vai poder comentar aqui embaixo bom, passamos o primer também foi lançamento, tem vídeo aqui no canal tá aqui na playlist, vai lá assistir agora eu vou esperar entrar um pouco, secar um pouquinho pra agora sim, agora sim a gente ir com a base, ó como eu disse pra vocês, a Mel Escuro essa base é a mesma base daquela antiga Avon True vocês lembram a base da Avon True? que eu comprei acho que umas três vezes aí depois ela sumiu, fiquei super chateada e voltou assim, com o nomezinho só Avon, tá e a minha cor era Mel Escuro a outra, eu não lembro se era Mel Escuro se era o mesmo tom, não lembro mas eu acho que não esqueceu o espelho, amiga, esqueceu o espelho amores, eu tenho um beijo pra mandar aqui tenho quero mandar um beijo bem lindo bem grandão, bem seroso pra Vanessa Amaro ela falou, Sully, manda um beijo pra mim manda, linda beijão pra você, tá, sua maravilhosa pela vida e comentando aqui, gente deixa o joinha, comenta é uma gracinha avonense, tá beijo, vamos ó, já sentou bem o primer né, esperei aí uns minutinhos vou aplicar a base com o pincel não acha qualida? com o pincel também da Avon o Kabuki, que eu gosto muito eu falei pra vocês que esse pincel da Avon é um dos pincéis da Avon que eu compraria muito outro porque ele é muito bom mesmo vou aplicar direto no meu rosto depois eu vou só esfumando com o pincel só fechei tão bem fechado que não dá pra nem abrir gente, essa base, ela é muito maravilhosa sério, ela é muito boa gosto muito dela é uma base que fica sequinha uma base que dá pra... dá pra construir camadas adoro ela, ó fiquei esse tanto aqui que pra mim já tá bom e bora esfumar tudo isso prontos pronto, ó já espalhei toda a base por todo o meu rosto ó, já tá secando já tá nascendo uma espinha bem aqui, gente e aqui também, ó tá vendo? ódio ó passei tudo vou passar agora o corretivo da Power Stay vai arder meu olho eu tenho certeza eu acho que ele tá ardendo o olho quando ele choca com a base que tá por baixo, gente porque ele sozinho ele não arde meu olho mas quando eu coloco ele por cima da base ele arde vamos sofrer um pouquinho porque ele tem cobertura ótima vou passar aqui o corretivo ó, vou passar aqui tudo eu amo esse corretivo não vou deixar de usar por causa disso não, gente vamos ver se vai arder hoje aqui um tanto aqui até agora não tá ardendo ai meu Deus que luta tá como a gente sofre agora tá começando a arder o olho ai que ódio que ódio olha tá ardendo mas não vou não vou deixar de usar por conta disso, gente não vou olha, tô acrimejando ai que luta como a mulher sofre ó perna, vou esperar um pouco vou esfumar gente, como é isso? eu acho que é por isso eu acho que quando ele choca com a base ele dá esse negócio no olho eu acho porque ele sozinho ele não arde meu ó saindo vou pegar um cotonete aqui é borrar tudo, gente mas que luta é essa, gente? que luta quando fizer acontecer isso eu coloco o cotonete bem aqui, ó no cantinho da lágrima que daí o cotonete enxuga tudo mas depois eu tô esfriada depois que eu tô chorando desverdade, gente descobri bem deixa eu esfumar logo isso daqui pra eu sofrer menos ó aqui o outro lado que engraçado, gente primeiro primeiro corretivo da Avon na minha vida que acontece isso, cara ué olha parece que eu tô sofrendo vou pegar o restinho vou colocar aqui também agora já parou depois que a gente esfuma aí ele para de arder o outro tá normal agora é uma luta a gente não sofre de um lado a gente sofre de outro mas a mulher tem que sofrer ó tá ok, tá? não tô chorando tudo bem pior que eu amo esse corretivo gente ele tem uma cobertura ótima não vou tirar de usar por causa disso não vou vamos agora para o pó vou usar esse daqui ó vou banana vou usar ele é aqui embaixo né com a esponjinha com a ajuda do quezinho eu vou aplicar aqui embaixo nessas áreas aqui ó aqui e aqui e aqui e aqui e aqui ó assim e no restante do rosto eu vou passar o pó da minha cor que eu comprei esses dias sim da Avon e a cor também é mel tá? ah o corretivo a cor do corretivo gente 335Q tá? o pó mel 4.9 mel ó vou passar ele onde não tá com a eu odeio essas motos gente no barro de vocês também tem essas motos barulhentas pelo amor de Deus ó onde não tá o branco eu vou passar o pó mel essa base é tão sequinha que nem precisaria de pó mas a gente coloca pra desencargo né amiga desencargo de consciência ó posso melhorar minha cor sim amiga dá uma limpadinha na minha sobrancelha com cotonete também ó vou passar aqui meu eu preciso nadar do lado do tatuapé do shopping tatuapé sabe? quem mora por ali? gente eu vivo lá no shopping tatuapé olha se vocês vão encontrar um dia nos shoppings e não falar comigo meu eu vou ficar muito chateada com vocês real me viu? vem falar comigo vamos tirar uma foto fazer um stories oxi ó limpei ali então eu preciso nadar mas eu tenho que ir na nadar do boulevard porque só lá eu encontro mesmo os cotonetes as coisas entendeu? só naquela verdade agora amiga vamos testar essa paletinha aqui ó astro look peguei ele não testei ainda vocês que me lembraram uma linda colocou um comentário sobre ter essa paletinha astro look eu tô tão ansiosa gente a paleta tinha esquecido ó ela é toda metalizada assim tá vendo? é toda no metal eu vou tentar usar tudo aqui né? porque senão fica muito carregado ai meu Deus como é que eu vou usar isso gente? deixa eu pensar aqui uma maquiagem hum ó eu não quero usar o o o prata gente não quero porque eu não acho que fico bem de prata mas eu quero usar essas cores aqui sabe? ó como eu não sei mas eu vou tentar mas antes eu preciso fazer um fundinho marrom aqui deixa eu pegar uma o fundinho marrom eu vou usar essa paleta aqui ó a blush bronze eu vou usar esse daqui ó pra fazer esse fundinho que eu quero tá? porque eu não consigo fazer um olho sem fazer um fundo gente parece que fica pelado parece que fica faltando alguma coisa eu vou usar esse mais marronzinho aqui ó pra fazer um fundo e ai a gente vê o que a gente vai fazer com essa paleta super né? brilhosa da Color Trends ó vou fazer um fundinho aqui que esse marronzinho ele é bem suave ó tem um blush né? então esse daqui seria o bronze tá vendo? ele fica bem suave essa paleta aqui foi foi a riqueza da Avon foi a Avon cagou no meu tênis mas junto com essa paleta na caixa eu fiquei mais feliz ó olha como fica bonitinho esse fundo marronzinho bronzezinho só que ele é opaco ele não tem cor então dá certo gente meu olho tá saindo lágrima até agora sabe quando a gente chora ainda fica aquele restinho de lágrima? tá assim gente que luta ó sim tá bom né? ó pronto fiz o fundinho depois nós vamos usar ele como blush também tá? iluminador agora eu vou pegar hum eu acho que essa corzinha aqui ó esse roxinho vou colocar na pálpebra vou pegar com o dedo mesmo vamos ver com o dedo se dá certo ó ó vou fazer ai gente não dá viu ó vou fazer um swatch com tosse vocês me perdoem no som tá? ó é bem pigmentado olha esse daqui que pigmentado ainda tem esse prateado ó são lindos eu amei ai que som chato gente não vai ter jeito eu vou ter que gravar com esse som ridículo da minha vizinha aqui embaixo pelo amor de Deus bom vou pegar com o dedo esse mais roxinho ó e vou colocar tudo aqui na pálpebra vou espalhar com o dedo porque o metalizado fica mais bonitinho quando eu passo com o dedo eu gosto mais eu acho que fica mais pigmentado sabe? não dá pra construir muita coisa porque todos são metalizados então não tem como equilibrar um opaco com metalizado porque todos aqui são metalizados menos esse escurão aqui então hoje a gente vai usar esses daqui e depois a gente vai fazendo outros vídeos com as outras cores tá? roxinho aqui ó a gente da minha vizinha mano e ela só escuta porcaria gente é uma adolescente só escuta porcaria eu achava que era da rua aí eu perguntei pras meninas aqui e falaram que não que é a vizinha aqui de baixo uma luta lembra pra espaço pros fundômenos ó ficou assim eu achei muito bonito eu vou tirar esse pó aqui embaixo pra gente poder trabalhar a parte de baixo também tá? ó tirei vou pegar o clarinho esse daqui ó aqui do cantinho e vou colocar aqui no cantinho do olho meu Deus do céu quase que eu derrubei aqui no cantinho do olho ó eu acho que ele deve ser super pigmentado ó pior que é porque ele é metálico também né ó acho que eu vou aplicar até com pincel deixa eu achar um pincelzinho aqui ó vou aplicar aqui com pincel ó dá pra aplicar até embaixo da sobrancelha também né ó assim deixa eu pegar mais assim ó parecer bem parecer bem vou colocar aqui embaixo também da sobrancelha nossa gente que paleta linda né eu amei essa paleta achei ela maravilhosa ó coloquei aqui embaixo também nós vamos preencher a sobrancelha tá amiga peraí e na parte de baixo eu vou tentar colocar esse azul aqui ó se vai ficar bom não sei mas a gente tem que tentar usar a paleta da do jantar tentar usar a paleta ao máximo pronto é isso que eu quis dizer tá com preguiça de falar mas acabei de falar peguei um pincelzinho aqui vou colocar aqui no azul ó e vou colocar aqui embaixo se vai ficar bom a gente não sabe né ó fica meio claro não fica tão pigmentado sabe ó não apareceu muito né vou passar com o dedo pra ver se fica melhor o problema é que aqui embaixo não dá pra passar com o dedo não amiga vou pegar um pincel mais fininho um pincel menorzinho acho que dá ó não tá aparecendo tanto né por isso que eu falo é sombra cintilante mil vezes melhor passar com a mão com o dedo porque ele não sei parece que ele pigmenta muito melhor sabe espalha muito melhor com a com o pincel nossa eu caguei tudo ó ai que luta é deixa eu fazer isso daqui mesmo vou ficar arriscando pra dar maquiagem porque depois vou ter que gravar outros vídeos cara ó coloquei mais um pouquinho esse tanto assim mas é bonito né ganado muito bonito eu amei essa paletinha achei ela muito bonita só não usamos todas as cores usamos um, dois, três usamos quatro cores faltou usar o rosa faltou usar esse mais opaco e faltou usar esse daqui faltou usar três cores mas eu gostei vou colocar um lápis bege na linha d'água esse daqui da o branco da color change eu vou pôr na linha d'água pra ter colocado antes eu esqueci ó vou colocar assim tudo desse jeito desse jeito molizão gostei até que vocês acharam só passar aqui o pincel o primeiro pincel de novo pra tirar a marcação do roxinho com o marronzinho do fundo assim quando a gente passar a máscara de cinza fica bem mais poderoso né vou com mais a sobrancelha vou usar esse daqui ó perfect brow faz tempo que eu não uso ele então eu vou usar ele pra arrumar as sobrancelhas brancelha ó vou fazer na outra ó amor isso ficou assim eu gosto dela mais marcadinha assim tá mas aí vai de cada um esse brow perfect aí ele dá pra você amenizar pegar mais leve na mão é que eu gosto mais marcada depois eu venho espumando com essa escovinha aqui da Avon também ó com assim a sobrancelha vou agora passar o rímel que ainda nem escolhi vou lá pegar filhas eu vou passar esse euphoric aqui acho que eu vou fazer um delineado vou fazer um delineado com aquele delineador da color change peraí que eu vou pegar ele ó antes de eu passar a máscara de cílios vou fazer um delineado aqui com esse delineador aqui mas eu vou dar uma pausa tá porque eu não consigo esse delineador a pontinha dele é mais durinha ó e pra mim é mais difícil então já vou ó fiz um delineado deu uma cagadona aqui mas vou esperar aceitar e vou passar o cotorese tá vamos para a máscara de cílios que eu vou usar hoje esse euphoric olha eu vou usar ele em todos os meus cílios curtos meus cílios é muito curto gente muito curto mas vamos lá olha ele é gordo assim ó mas faz tempo que eu não uso ele então eu vou usar ele agora ó fica pra todo vai piscando assim já vai passando pronto amor ó ficou assim a gente vai passar o cotonete pra tirar já essa meleca que eu fiz aqui no canto vamos ver se já vai sair isso daqui ó tá me incomodando vou passar de novo aqui o o brilhantinho ó porque tirou cadê gostei até assim é uma paleta que pra quem gosta de brilho mesmo eu prefiro opaco e brilho em alguns pontos tipo aqui onde eu tô aplicando o brilho na sobrancelha aqui embaixo também gosto às vezes acho que fica bonito mas só tem uma sombra aqui opaca que é uma escura né um escurão então é tem que saber usar né saber equilibrar aí os tons dessa palestinha astro look gostei dela sim achei que ficou bem bonito assim o olho dando continuidade aplicou a máscara de cílios vamos para o blush que vai ser esse blush bronze coisa linda cadê o pincel de blush vou passar aqui um tanto de blush vou pegar os dois ó vou pegar um pouquinho dos dois que eu tô amando usar os dois juntos e vamos aplicar nas bocessões dá um sorrezinho assim ó olha que blush bonito ele é lindo gente real tem vídeo dele aqui no canal também tá só dele falando só dele também tá pertinho que foi esses dias que eu gravei foi semana passada também então tá perto ou tá na playlist tem a playlist é bom só vocês continuarem assistindo aí vai aparecer um monte de vídeo pra vocês ó esse tanto de blush que eu achei muito bonito ai o iluminador também porque tem um iluminador lindo aqui ó vou passar ele vou ó vou pegar esse pincel aqui que eu acho ele o máximo pra pegar iluminador gente fica tão bonito olha olha amiga que riqueza da vida esse iluminador me fala se não é olha é um iluminador muito bonito esse pincel também é maravilhoso eu comprei ele sabe aonde na loja da China no AliExpress agora vamos para o batom nós vamos usar hoje ai eu tenho dois batons aqui eu tenho esse ultra gloss que a Cynthia me enviou lembra e esse aqui também que a Cynthia me enviou porque a Cynthia tem uma lojinha da Avon tá uma lojinha muito maravilhosa o link tá aqui embaixo cheio de promoção e eu tô dividida em qual usar as cores são diferentes ó bem diferente mas da outra acho que eu vou passar não, acho que eu vou passar esse eu acho que eu vou combinar mais com o meu olho né vou passar esse daqui então o ultra gloss vou tirar esse essa base da minha boca ó com o cotonete não fica tudo aqui tá vendo ó ó ó tirei tudo e vamos passar esse gloss que é muito lindo esse daqui a cor dele deixa eu ver ameixa suave lindo 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 ó nossa que lindo gente olha que lindo lindíssimo esse gloss meu Deus amiga que gloss lindo ameixa suave maravilhosa olha que lindo é muito bonito e pronto amigo usamos tudo usamos tudo que tinha aqui e esse é o vídeo usando lançamentos ó usamos então o primer magix que foi o lançamento da última campanha usamos também o quartetinho de blush ó blush bronze usamos a paletinha de sombra metal look fizemos aqui os olhos que eu não tinha testado ela ainda pra mim era totalmente novidade o corretivo da powerstay que é de olho mas a gente não abre mão dele e o gloss maravilhoso ó então usamos todos esses produtos que são lançamentos últimos lançamentos aí da dona Avon e me falem se vocês gostaram da maquiagem da dona paletinha que eu não tinha testado ainda olha só que bonito que ficou eu gostei achei que ficou bem bonito blush o batom comentem muito se vocês gostaram se vocês tem algum desses maquiagens comenta bastante se vocês indicam a cor que vocês gostam não esquece de dar uma passadinha lá na lojinha da Cintia a lojinha da Avon dela gente é muito boa de verdade e chega até você as compras ou se você preferir você quer ir de São Paulo ela entrega nas estações de trens e metrôs de São Paulo então vale bem a pena né vai lá no meu Instagram pra gente conversar por lá amiga eu vou sempre respondendo vocês vai lá pra gente conversar tá um beijo no coração lindo maravilhoso dessa vida deixa o likezão cheiro se vocês gostaram do vídeo e amanhã a gente se encontra aqui de novo tá bom amanhã saremos novamente juntas beijão e até lá tchau 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 Tchau.